é bem isso mesmo que você viu no título do vídeo vamos lá para na configuração do seu celular lembre-se eu estou utilizando um galaxy a 11 na versão do android 12 procure por aplicativos se você tiver utilizando o aplicativo duplicado ele vai aparecer aqui certo que que serve fazer você precisar remover o aplicativo duplicado vamos supor que o bravo ele esteja duplicado aparecesse dois braves aqui você clica sobre o bravo e pede para desinstalar o que deve estar acontecendo é que você habilitou a função do mensagem e a duplicando os aplicativos você vai fazer na configuração do seu celular a busca de gente do dual né clica e clique aqui possivelmente seja habilitado vamos supor que eu tenho habilitado telegram habilitei confirmei entendi e ok ele vai ativar dois telegram certo vou mostrar para vocês estou com dois telegrams habilitados vou sair daqui das configurações e vou procurar novamente o telegram tá vendo que esse telegram é original e esse aqui é o duplicado eu tenho dois telegrams e aí como é que eu resolvo se eu vim aqui no telegram e pedir para remover eu consigo remover só que ele ainda aparece no meu celular e aí como é que eu resolvo de fato como é que eu desinstalo ele eu preciso desabilitar o do message então eu vou aqui nas configurações na lupa digito de um e aparece essa opção clique sobre e agora clico aqui e clico aqui no aplicativo que é duplicado no caso telegram clico e peço para desinstalar ele aquele aplicativo duplicado ele foi desinstalado se eu sei aqui das configurações e verificar aqui se o telegram tá duplicado ele já não aparece mais aqui existe outros aplicativos que fazem isso tá se você vão na play store e digitar vou na aplicativo vai aparecer vários aplicativos se você tem um desses aplicativos instalados em seu celular recomendo a remoção desse aplicativo pode ser que ele esteja duplicando alguns aplicativos aí no seu celular certo e uma outra dica é definir o seu celular lembrando que na redefinição você vai perder tudo que tem no seu celular então faça um backup antes de fotos vídeos imagens do whatsapp tá do telegram para fazer a restauração configurações procure por gerenciamento geral restaurar restauração padrão de fábrica e agora clique em redefinir quando você fizer isso você redefine as configurações de fábrica do seu celular espero que eu tenha te ajudado tem dúvidas sobre algo use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida se inscreve no canal deixei do like e aí e aí e aí e aí e aí e aí